Você que está agora participando dessa minha programação, se você quiser, toda vez que eu postar algo, receber um recado, bate no sininho, põe um sinal de positivo aí, curte, porque você vai ser uma das pessoas privilegiadas. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não, e para Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, meus irmãos, esse dia nós estamos tendo reuniões aqui tão abençoadas, mas cada presença de Deus, Deus abrindo nosso entendimento, nos fortalecendo nele, que é na palavra, e também nós devemos nos fortalecer na força do seu poder, em outras palavras, usar a revelação para o poder dele operar, cada vez que ele opera, a gente se fortalece, nós aprendemos como fazer a obra de Deus. Cristão não tem problemas, pessoal, cristão tem oportunidades para Deus operar na vida dele, e quando o cristão entende o que Deus quer fazer, é de um abrir e fechar de olhos, a mão de Deus entra em ação e opera. Vamos agora ver na palavra de Deus, no salmo de número 21, eu estava falando no último culto, que foi uma grande bênção, eu cheguei ao versículo 5, que diz assim sobre eu e você. Apocalipse 5 e 10 diz que nós fomos feitos para o Senhor Deus, como reis e sacerdotes. Como reis, nós temos o poder para desfazer qualquer força do mal, para desfazer qualquer sofrimento, e como sacerdotes, nós somos soberanos na nossa vida. Sacerdote, nós somos ministros de Deus, nós ministramos a ele e dele nós ministramos ao povo, à família, aos amigos. Nós temos então esse duplo ministério. E falando de reis, ele diz assim, do que nos foi dado, o rei Davi escreveu no versículo 5 do Salmo 21, grande a sua glória pela tua salvação, a salvação de Jesus, mas trouxe tão grande bênção para nós, que nós temos uma glória, um poder que está à nossa disposição, que é grande, não tem como medir, é muito maior do que as necessidades que temos hoje, ou que teremos até o final da nossa vida. Deus não faz nada com cota-gotas, não, o Senhor Deus faz abundantemente. E o Espírito Santo diz que grande é a sua glória, a nossa glória, pela tua salvação, o que ele realizou, fez a gente ser transportado de um derrotado no reino das trevas, para um cidadão do reino de Deus, e agora uma pessoa cheia do Espírito do Senhor e do poder divino. E ele continua dizendo assim, de honra e de majestade o revestiste, todo salvo está revestido com duas coisas, honra e majestade. Nós não temos absolutamente que temer nenhuma investida maligna, quanto maior for a obra do inimigo, meu irmãozinho, o maior é a nossa honra e a nossa majestade, porque Deus já sabia de tudo, Deus tem presciência, Ele sabe o que vai acontecer, daqui sei lá quanto, daqui trilhões de anos, o mundo nunca vai, o mundo vai acabar, mas Deus nunca vai deixar de existir, e nem os salvos e nem os pecadores, os salvos com Deus e os pecadores do suplício eterno. Então Deus sabe de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. E Ele está dizendo que nós fomos revestidos de honra e de majestade. Aí, tudo bem, vamos agora continuar a matéria nova. Pois, versículo 6, o abençoaste para sempre. A nossa bênção não tem término. Quando uma pessoa entende a palavra de Deus e aceita Jesus, ela sai do império da morte, reino das trevas, é transportada para o reino de Jesus para sempre. Se ela perseverar, coisa simples de fazer, em seguir o Senhor, ela nunca será destruída, nunca será decepcionada, nunca será envergonhada, pois o abençoaste para sempre. Isto é a palavra eterna de Deus, que nunca mudará. Eu aceitei Jesus aos seis anos, fazem 65, e até hoje eu estou abençoado, e se eu ficar aqui mais 65, eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Mas só vai até lá, missionário, você não tem nada com isso, né? Não fica metendo na vida dos outros, cuida da sua. Também posso estar aqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez, quinze, o dia que Deus quiser, quer dizer, então se depender da gente, tendo trabalho para fazer, tendo força, nós vamos querer fazer, em nome de Cristo. Nós estamos no meio de um grande trabalho, está sacudindo o mundo, pessoal. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. O que é isso, missionário? Que com a face de Deus, eu tenho que pegar um binófio, ficar olhando, quando eu ver a face dele, ele me enche assim, com aquele gozo santo, aquela alegria, aquele prazer fortificante, face de Deus, significa a revelação da palavra. Toda vez que você estiver ouvindo a pregação, estiver lendo a Bíblia, fique atento, meditando naquilo que é dito, principalmente quando se refere à palavra de Deus. Se ela se abrir para você, e vai abrir, você vai entender, aquilo ali é o retrato de Deus. Esse retrato de Deus vai encher você de uma satisfação, de uma realização, de um gozo santo, que você nunca experimentou, e nunca experimentará, e nada nesse vito, nessa vida. Tem um versículo que fala, que Deus deu mais alegria para a gente, do que os fazendeiros têm na época, e tem uma grande colheita, e se correndo à toa, nossa, vou pagar toda a minha dívida, vou reconstruir a casa, vou casar minha filha, vou fazer isso, vou comprar mais um pocai de terra, porque foi muita prosperidade. Esse gozo que Deus dá, que Ele nos enche de gozo, é com a face dEle, revelou a palavra, aí você tem a fonte da alegria, do prazer. Está precisando, começa a meditar, orar sobre aquilo ali, lembrando que Deus falou, que você percebeu, e aquela alegria vem. Com a alegria do Senhor, esse gozo santo, ele é a nossa força, a alegria do Senhor, é a nossa força. Aí aquele mal, que parecia uma montanha grande, intransponível, se reduz, num grão de areia, tão pequeno, que com o peteleco do nenenzinho, faz assim, já joga longe. Não precisa ser nem o seu não. Isso porque, é a alegria do Senhor, que vem para o seu coração. E para terminar, diz aqui o versículo 7, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. O dia que o rei para de confiar, no Senhor Deus, cuidado com essa palavra, o dia que você parar, não pare nunca. Não, eu não quero confiar mais em Deus, você nunca mais vai ter sucesso na vida. Por mais difícil que seja a situação, você confessa, se eu confio no Senhor, nós vamos vencer. E olha, Deus só dá aprovação grande, para quem já está grande, para ele ficar maior ainda. Não tem jeito, Deus não vai mandar, nenhuma, ou permitir que venha, nenhuma aprovação, ou tentação, que seja superior à nossa força. Se você tem a minha estatura, 1,66m, você é uma pessoa da estatura normal. E quanto é que vem a tentação? 1,66m? Não, vem lá para os 40, 30, 22, sei lá quanto, mas você tem muito mais força do que isso. Convertendo a estatura em força. Deus está falando aqui, olha, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Meu irmãozinho, você deixar de confiar em Deus, você vai perder a misericórdia, porque nós somos salvos, pela misericórdia dEle. Já nesse, eu estava orando, quatro horas da manhã, na minha consagração ali, buscando a Deus, foi Jesus, que coisa linda, ainda está escuro, mas na hora que o dia nascer, as suas misericórdias são todas novas, o Senhor renova toda manhã, a Bíblia fala isso. Então, ouço, porque agora eu não tenho muito, mas não, eu gastei tudo ontem, não gastei, mas vamos dizer que eu gastei, daqui a pouquinho eu tenho, a mesma coisa que eu tinha ontem, que eu vou ter sempre, porque ela se renova todo dia. pela misericórdia do Altíssimo, você nunca vacilará, não é por causa de você, é modéstia à parte, eu sou mais eu. Modéstia à parte, pela misericórdia de Deus, eu sou mais eu. Aí está bom, porque Ele está sustentando você, e está dando a vitória para você. Amém? Vamos cantar uma canção alegre, pessoal? Os guerreiros de Deus, eles se preparam ou não? Preparam, essa é uma marcha de batalha, pessoal, você vai para a batalha, vai cantando, os guerreiros se preparam para a grande luta, está aí a letra aqui, para você cantar com o missionário, do outro lado também, e vamos agora aplaudir o Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus, o capitão, que avante os levará, a milícia dos remidos marcha e no luta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os fez com que valor combatei contra o mal, podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, abelhinha. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. dá-te pressa, não vacilhes, hoje Deus te chama, para vi-lhes pelejar, ao lado do Senhor, entra na batalha, onde mais o fogo inflama, e pelejar contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reina, mas são poucos os soldados, para batalhar, podem libertar as pobres, almas oprimidas, de quem furioso, as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Palmas para Jesus. Ô glória a Deus. Cada dia são várias batalhas, e nós vencemos todas elas. Eu não tenho vencido, tem que se examinar, e ver o que está acontecendo, porque Deus dá vitória. Meu irmãozinho, eu fico às vezes esperando, e penso assim, Jesus, como o Senhor é bonito, lindo. Hoje nós estamos atingindo 178 países. Esse grupinho de brasileiro, aqui tem moço, patrocinador, está fazendo o possível, gente lá do outro lado, ser abençoado. E aqui também, tem os patrocinadores. Me roda um momento, patrocinador, por favor. Deus tem todo o poder para cumprir cada uma das promessas que faz aos que creem na palavra dele. Ela abriu o salão lá no Rio, aí eu ia trabalhar, quando eu voltava, ela estava lá parada. Triste, porque ela não tinha cliente. Eu quero ajudar, e eu sei que o senhor, sabe que eu estou falando isso, é do meu coração. Foi quando eu comecei a patrocinar o salão dela. Aí foi sucesso. Às vezes, sexta e sábado, eu não tinha esposa dentro de casa, porque ela trabalhava até uma hora, duas horas da mão. Eu senti um desejo forte, e foi quando eu comecei a ser patrocinadora. Me sinto como uma evangelista. Vale muito a pena ser patrocinadora, que o Brasil todo pudesse ser, porque assim levaria a palavra do senhor para outros países, que às vezes não tem nem igreja. Esse senhor da Bolívia é testemunha do que Deus faz por quem confia nele. Meu nome é Moisés Rojas, sou de Santa Cruz e tenho 65 anos. Cheguei à igreja graças ao programa do Missionário Soares, porque vi na televisão. Antes de vir a esta igreja, eu me sentia muito só, estava muito triste. Mas desde o momento que vim aqui na igreja, a minha vida mudou. Agora me sinto mais tranquilo e já não tenho preocupação. Inclusive, durmo bem. Eu aconselho as pessoas de boa vontade que visitem a igreja, porque ela é boa. Eu peço principalmente aos jovens que assistam ao programa do Missionário Soares. É muito bonito. Obrigado. Por isso, devemos pregar o evangelho em sua totalidade, levando todos a se entregarem a Jesus e confiarem a vida nas mãos do Todo-Poderoso. E vamos aplaudi-lo, pessoal. Irmãos, deixa eu explicar para vocês. Nós estamos no período dificílimo para a igreja. E se você não foi ao banco ainda para depositar, você que é patrocinador, eu prefiro esse depósito lá no banco, porque já sai direto lá para pagar as contas que são muitas da evangelização. Você não imagina, tem um país que nós temos mais de 30 pessoas trabalhando lá dentro, só não podemos falar qual, porque lá é proibido. e tem gente lá que ama Jesus, atende os telefones, dá os conselhos, e está fazendo um trabalho bonito. E já temos casas de oração espalhadas, clandestinas, mas um dia a liberdade vai brilhar lá e nós vamos poder, então, já estar com o povo lá preparado, grande nome de Jesus. e você poder, o banco, você vai nas próximas horas, Bradesco, por exemplo, você vai em qualquer agência e diga para o Caixa, eu quero fazer o depósito para a agência 3378-2, 3378-2, na conta 29315-612. Se você não tem esse papel da oração do patrocinador, eu coloquei os bancos, o Bradesco está aqui, é só você olhar e mostrar para o Caixa e ele, então, vai fazer o depósito para você. Se tem um boleto da Caixa Econômica, é nas lotéricas, em nome de Jesus. Vai ter novidade, daqui uns dias, nós estamos trabalhando aí para conseguir mais facilidade em nome de Cristo. E se você ainda não é patrocinador, eu vou pedir os irmãos para levar o boleto do patrocinador e você pega agora que eu quero os seus dados para poder orar por você, senão o que adianta? Se você é um patrocinador, eu não posso orar por você. Você destaca essa parte, preenche e destaca, colocando todos os seus dados aqui. O que fica na sua mão é o boleto antigo, você pode levá-lo ao banco, lá no Bradesco. E se o Caixa for assim, não aceita mais o boleto? Ah, mas está bom. Então, eu queria que você... Aqui está assim, recibo do sacado, conta apresentação, embaixo o nome da agência e da conta. Nós passamos esse lábio marcador, essa carta marcador, mas os outros seus não vão ter, não. Só você tem que passar na terceira aqui. Agência 3378-2, conta 29315-meia dúzia. Só dá para ele que ele sabe fazer. Fala que é depósito na conta. Não deixe de contribuir, porque nós estamos fazendo um trabalho grande, irmão. E Deus está nos usando em nome de Jesus. Por falar em Deus, nos usar, vamos agora para Filipenses, capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele fala muita coisa boa. No versículo 15, ele diz assim, Filipenses 3,15, Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Mas, missionário, não somos perfeitos. O que está faltando para você ser perfeito se a Bíblia diz que você já é? Já está completo. Quando você aceita Jesus, a salvação vem completa. É lhe dado o poder para se tornar filho de Deus. É só você usando esse poder que a perfeição vai se revelando e você vai ser abençoado. Aí diz aqui a palavra do Senhor o seguinte, E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus, também Deus, vou-lo revelará. Aí é você e Deus, não é o missionário, nem Paulo. Mas naquilo a que já chegamos, nessa capacidade de fé, de entendimento, andemos segundo a mesma regra que sintamos ao mesmo. Não tem diferença. Cada um de nós entende a palavra de Deus segundo a sabedoria que Deus tem lhe dado. Mas não quer dizer que a regra muda, não. É a mesma coisa. A gente vai agir do mesmo modo. Só que uns de uma maneira, outros de outra. Eu chego a dizer que cada revelação de Deus é como um canal que nos leva a Ele para a gente falar com Deus. Mas tem tantos canais assim, eu às vezes também fico pensando, como é que a internet, aqui no Brasil ainda tem pouco aí, tem 110 milhões de pessoas que já usam a internet. Estão com o telefone, mandando recado e tudo. Na China tem aí seis vezes mais do que isso. E como é que uma linha não bate na outra? Não bate. Deus criou esse sistema todinho. Se você olhar, você machuca o dedo do pé, você sente a dor no mesmo instante, fração de segundo, ou menos de segundo, você já sentiu lá. Sai correndo aqui pelos neurônios, sei lá mais o que, chega lá no cérebro, você, ih, é o meu pé que machucou, é o meu dedo. Se não fosse tão perfeito, você diria assim, mas onde é que está? Estou sentindo a dor, de onde é que está? Hum, será que é coluna? Não, você sabe na hora. A região é tal. A mesma coisa, Deus dá a revelação, naquele canal que Ele deu, você é exclusivo, você vai lá nele e faz oração na hora. Está um dia ouvindo a palavra, você está num problema sério, a palavra está respondendo a sua pergunta, a sua oração, os seus questionamentos, diga no coração, pai, eu aceito agora, o Senhor acabou de me dar a benção e foi dada a benção. Mas nós temos que sentir o mesmo, não tem diferença, é a mesma regla e o mesmo sentimento. sede também meus imitadores, Paulo disse, assim, meus imitadores, irmãos, assim como ele era de Cristo, não? E tem de cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim, pelos que assim andam, sempre vendo a pessoa que é de Deus, você sabe como é que Ele responde, como Ele fala, como Ele crê, como Ele vive. Agora, bom mesmo é ter o exemplo de Jesus. no Evangelho. Porque Ele disse em João 13,15, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. A gente aprende de Jesus e fazemos, mas nós somos imperfeitos. Mas Ele não. Ele é 100% perfeito. O que Ele fez, o que Ele falou, não tem erro, nunca teve. Os cristos da fé cristã, a vida toda. Então, no tempo do Império Romano, tinha lá uns cidadãos, que se identificavam como apologistas, que ridicularizavam a fé cristã. Pura bobeira deles. E sabe por que ridicularizavam? Porque eles eram politeístas, muitos deuses, deuses para tudo quanto é coisa. E dizia, como é que esses crentes são uns idiotas, só tem um Deus? Eles, não eu, criticando a gente. E a igreja sempre venceu. Eles tentaram acabar, mas não acaba. e nós estamos fazendo a obra como tem que ser feita. Eu penso que Deus está preparando o mundo para um grande avivamento. E nós somos parte da semente que está sendo plantada. Quando começar, a pessoa não é insegura não. O povo vai para a rua e ora e Deus faz milagres. Cada botiquinho vai virar uma casa de oração. Cada esquina tem um grupo orando. os pecadores vão ter até problema. Então, no outro está todo mundo orando ali. No outro está louvando a Deus. É melhor se converter porque lutar contra a correnteza não dá não. Você só consegue um pouquinho. Continuando aqui. Isso aqui eu já falei. Agora, versículo 18. Porque muitos, ah, não são poucos não, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Às vezes falam que são de Deus, mas são inimigos. A cruz de Cristo não dá liberdade para o pecado. É dá liberdade para a santidade. Mas tem pessoa que usa da mensagem de Cristo, no caso da cruz de Cristo, para poder propagar coisas que não servem. Não cai nisso não. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer ver Deus, seja uma pessoa limpa e como é que eu vou me santificar? João 17, versículo 17. Jesus orando ao Pai disse, Pai, santifica-os na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Não tem outra maneira, pessoal. Se você quiser santificar por si mesmo, você vai dar um duro tremendo, vai dar muro em ponto de faca e não vai resolver nada. Mas se você quiser andar pelo caminho de Deus, você vai conseguir tudo. É a palavra do Senhor, não tem jeito. é dela que você extrai tudo. E mesmo que você conheça mil vezes, já leu mil vezes o versículo, conhece de cor e salteado. Começa a ler meditando, você vai ver que sempre você vai ter uma orientação. É Deus completando, aperfeiçoando o seu entendimento. Aí, esses são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, tristemente. Estão conosco, falam da Bíblia, torcem a Bíblia e fazem o que Deus sempre condenou, continua condenando e que vai dar perdição. Eles vão de mal a pior. O fim deles é a perdição. Pobres, coitados, o que nós pudermos arrancar, arrebatar, tirar do fogo, nós devemos tirar, porque eles já estão em féu de amargura. O Deus deles é o ventre, só o prazer. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. O que habita deles não é a glória de Deus, é uma falsa glória que os confundem e encontre explicações para tudo, para todos os erros. Não tem problema, tem. Imite o que Jesus fez, fale o que Jesus falou, crê no que Ele disse e você vai ser abençoado. Os que só pensam nas coisas terrenas, não tem nada do céu. mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá para nos buscar. Só falta um versículo só. Que transformará, esse é muito importante, eu não podia deixar de estudar com você. Que transformará o nosso corpo abatido pelo pecado, pelo erro. Nosso corpo não é hoje o que deveria ser. os atletas que aplaudimos, não chegaram lá não. Estão muito aquém. O corpo do homem é abatido, mas ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Oh glória a Deus. Irmãos, quem não for para o céu vai perder muito. Coitadinho, coitadinha, está se destruindo aqui no que chama de prazer. Eu que estou vivendo, você que está morrendo. está se denegrindo, está se sujando, está trazendo tudo que não presta para você. Mas nós, o nosso Senhor virá do céu, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Conforme. Igual. Jesus, o discípulo estava reunido, a porta estava fechada, Jesus se apresentou no meio dele. Como é que ele entrou? Pela parede. Olharam e viram Jesus passando ali. E chegou e conversou com eles. assim seremos com a glória muito grande na eternidade. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É segundo esse poder que também nós seremos. Deixa eu fazer uma oração com você. O pastor Jaime já entra orando comigo, depois ele chama a novela da vida real, porque aí eu tenho um compromisso que vou deixar você, mas vou orar com vocês agora. Fiquem de pé, por favor. Vou dar essa benção para esse ano seu ano da sua realização. Deus vai curar, vai libertar, nós vamos invocar a Deus e Deus vai trazer uma benção grande para você agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos aqui agora orando. E eu, ó Deus, esperei esse momento até com ansiedade para poder abençoar essa pessoa que está orando comigo, que necessita de uma ajuda celestial, que está pedindo Pai, socorra-me, ajude-me. E Deus, eu não abro mão dessa benção, não. Eu quero essa pessoa muito abençoada, libertada por Ti, fortificada pelo Teu poder, de pé para fazer a Tua obra. E Deus, essa pessoa que está com uma dor aqui nas costas, ó Deus, na altura da cintura, parece que tem alguma coisa errada ali, ó Pai querido, isso para o Senhor não é nada. E nós vamos mandar esse irmão embora, ele vai sair como de qualquer outro lugar e dessa pessoa que está com os dedos da mão esquerda, o indicador e o chamado Pai de todos, ó Deus, é como se ele estivesse dolorido nas partes internas e se afastando do outro. Eu não sei o que é isso não Pai, mas eu sei que só vai curar agora. Meu irmão, põe fogo, põe nem nessa fogueira aí porque você está muito mole, você já deveria estar orando agora em nome de Cristo. Deus quer ouvir a sua oração, você foi vestido de honra e de majestade para fazer a mesma obra que Jesus Cristo fez e como ministro da palavra de Deus, eu estou amarrando agora todo o mal. Estou antes de mandar o mal embora, que vou mandar agora, Pai, eu determino que esse ano de 2019 seja o ano dessa pessoa, que ela aprenda contigo, que ela levante a cabeça, que ela marche firme até o alvo para fazer a tua vontade e receber a bênção. E agora, Pai, eu una a minha fé com a dela, estou repreendendo toda a doença, estou repreendendo toda a enfermidade, estou mandando sair agora, manda, manda que vai sair, não vai aguentar, não pode aguentar, Deus é maior do que esse mal, o Senhor Deus está operando agora, em nome de Jesus de Nazaré, eu estou dizendo, vai embora, manda meu irmão, manda minha irmã, esse mal já está caindo por terra agora, ele vai sair, vai desaparecer, meu Pai, em nome de Jesus, eu estou orando, eu estou determinando, eu estou exigindo, eu estou falando, mal, vai embora, solte esse homem, solte essa mulher, solte essa pessoa agora, não permaneça, está desfeito, todo mal, tem de sair agora, é para a glória do Pai, vamos lá pessoal, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, use o pastor Jaime, a partir de agora, oh nosso Deus, na mesma fé, no mesmo propósito, levante a sua voz, e fale, saia mal, em nome de Jesus, meu irmão, é com fé, com determinação, é com convicção, você pode, pode todas as coisas, naquele que te fortalece, ele te fortaleceu, você pode, eu mal suma da minha coluna, sai da minha coluna agora, isso, essa dor terrível, que você não consegue, nem se mover direito, ah poder de Deus, venha, venha Senhor, sobre eles, a minha fé, está unida com a fé deles, e o teu poder, está passando, do alto da cabeça, planta dos pés, é o teu poder, que está queimando mal, e Pai, eu oro, pela pessoa, com depressão, eu oro, pela pessoa, com síndrome do pânico, eu oro, pela pessoa, com uma ansiedade, muito grande, pensando até, em tirar a própria vida, esse pensamento, de suicídio, esse pensamento, de autodestruição, eu digo, saia, vai embora, eu exijo, eu ordeno, o mal, saia desta pessoa, o mal, retroceda agora, onde você estiver, eu exijo, que vai embora, essa depressão, vai embora, essa chamada, síndrome do pânico, essa ansiedade, terrível, essa dor, na cabeça, essa pressão, no crânio, essa dor, na nuca, vai saindo, vai saindo, agora, a dor no peito, o aperto no peito, o incômodo no peito, vai embora, em nome de Jesus, essa cardiopatia grave, essa arritmia severa, esse mal, não pode continuar, esse mal, não pode permanecer, nós exigimos, des, sai agora, na autoridade, do nome de Jesus, ou infecção, vai embora, ou inflamação, vai embora, ou mal, saia de onde você estiver, dos braços dessa pessoa, das juntas, ou das articulações, dos nervos, dos tendões, dos músculos, desapareçam, e sumam, em o nome de Jesus, levante suas mãos, Jesus Cristo, te dá saúde, meu irmão, verdadeiramente, ele levou sobre si, as nossas doenças, levou sobre si, as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados, digo obrigado, Senhor, eu tomo posse, da benção, em o nome de Jesus, para a glória do Pai, amém, oh glória a Deus, Jesus é bom, agora, numa atitude de fé, veja o que ele já fez, você estava com uma dor, nas costas, na coluna, forte, saiu, você tem que contar, para a glória de Deus, mas estava queimando, o braço das minhas costas, conte para nós, era dor nos braços, nas pernas, era dor na cabeça, uma pressão no crânio, conte aqui, em nome de Jesus, pega aqui, pelo menos, sete pessoas, tá bom, vá lá, levante a mão, de quem saiu a dor, saiu mal, pega aqui na frente, por favor, em nome de Jesus, não deixe de contar não, tá bom, fala o azul aqui, eu cheguei aqui, com muita dor na coluna, quase sem aguentar, andar, e pedi oração, passou o Maico, ele orou por mim, e eu estava, melhorei, e agora, graças a Deus, eu estou bem melhor, em nome de Jesus, vai sair daqui, andando perfeitamente, em nome de Jesus, segundo ali, o branco, fala irmãzinha, eu estava com a dor aqui, nas costas, tem uns oito dias, e agora eu melhorei, graças a Deus, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lá, o vermelho, por favor, eu estava com dor na mão, pastor Jair, entre o indicador, esses dois dias aqui, estava doendo, e agora passou, em nome de Jesus, passou, glória a Deus, você tem que contar, não pode ser ingrato não, sentiu, você conta, quarta pessoa ali, o verde, fala, eu estava com a dor forte, nas costas, e graças a Deus, já estou curado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, a quinta pessoa ali, jovem, fala, dor na barriga, pastor, passou, passou, quem mais, em nome de Jesus, não deixe de contar, que é para a glória de Deus, em nome do Senhor, isso, a pressão no crânio, quem está com a pressão no crânio, aquela pressão na cabeça, conta rapidinho, em nome de Jesus, não deixe de contar, pega lá atrás, vai lá, não deixe de contar não, rápido, sexta pessoa, uma labirintite, faz uns três dias, hoje eu vim com a cabeça pesada, agora, estou sentindo super bem, a sétima, pode falar, dois ouvidos, graças a Deus, estava o que? estava tapado, dor, é, um pouco tapado, amém, então pega ali a oitava, tudo bem, pode falar a moça, falta de ar, falta de ar, glória a Deus, Jesus é bom pessoal, vamos aplaudir o Senhor Jesus, e vamos a novela da vida real, por favor, pode ir, eu nasci, eu nasci numa família evangélica, só que na época, a gente não seguia direito, eu passei muita dificuldade, tanto financeira, quanto afetiva também, pedir para Deus preparar uma esposa para mim, em 2012, Moacir conhece Ivanete, que é convertida, e membro da Igreja da Graça, Quando eu conheci ela, aí eu comecei na igreja, como a minha esposa tinha pedido um homem, que fosse de Deus, Deus foi me preparando, para a gente se casar, nós alugamos a casa, ao ladinho da igreja, Morei seis anos de aluguel, pagando aluguel, A minha esposa já tinha esse terreno, o terreno estava praticamente abandonado aqui, a gente não tinha condição, na época, de fazer essa benfeitoria, para começar a construir, em 2017, a situação fica mais difícil, quando os dois perdem o emprego, Meu marido estava trabalhando, ficou desempregado, o nome dele, foi para o SPC, e logo em seguida, eu trabalhava em uma empresa, e eu fui demitida também, eu me lembro bem, que no dia que eu fui demitida, eu cheguei em casa, meu esposo falou assim para mim, não se preocupa, Deus vai estar no controle de tudo, e aí eu confiei, e eu falei, se é verdade, se Deus está fazendo isso, eu creio que alguma coisa maravilha, Ele está fazendo na nossa vida, fiquei buscando o Senhor, buscando palavras, falava que tudo era possível, o que crer. Com o agir de Deus, o sonho de construir a casa própria, começa a se realizar. Através do acerto, ele começou a construir aqui, aí quando ele terminou a casa, e quando eu recebi a última parcela do seguro, logo em seguida, no próximo mês, a mesma empresa que tinha me demitido, me chamou de volta. Eu comecei um mês, no próximo mês, ele já foi também chamado, contratado por uma empresa. Voltamos a trabalhar. Aí que eu consegui enxergar o propósito de Deus, porque eu tinha que terminar a minha casa, através do acerto dele, o meu, e eu tinha que me mudar. Realmente, Ele é abençoador, galardoador dos que eu serve. Como Deus foi abrindo as portas do trabalho, do emprego, Ele hoje foi, pagou a dívida dele, e o nome dele, graças a Deus, saiu do SPC. Como que Deus prosperou a gente, depois que a gente se casou? Eu sou patrocinadora do programa, do Show da Fé, há 14 anos, e através do patrocínio, eu alcancei a minha bênção, que é a casa própria, né? Hoje eu estou muito feliz, realizadas, né? Porque era um sonho da gente, um desejo no nosso coração. O que Ele fez na minha vida, o que Ele fez nas nossas vidas, foi tremendo. E hoje eu sou agradecida muito a Deus, por tantas bênçãos que Ele tem feito. Hoje, graças a Deus, o nosso casamento é uma bênção. Deus não deixa faltar, eu sou fiel no meu patrocínio. Eu também sou dizimista, fiel, graças a Deus. Às vezes, pensa que é convertido. Mas muitas vezes, a gente é convencido. Quando a gente é convertido de verdade, que a gente vai ver como Jesus trabalha na vida da gente. Nem que a gente não entenda na hora. Mas a palavra diz que tudo é possível aquele que crê. E Deus, quando Ele começa uma obra, Ele termina. Quem não conhece Jesus, que trate de conhecer. Porque esse Jesus que nós conhecemos, Ele é muito bom. É maravilhoso, não é, pessoal? É muito importante. Uma coisa me chamou a atenção, que ela falou, na hora nós não entendemos, quer dizer, fiéis a Deus, patrocinadores, mas aí, demissão. Mas eles tinham um acerto para fazer. Quer dizer, dos dois acertos, eles vão, colocam a casa em ordem, pagam o que tinham que pagar, mas eles são chamados de volta para o trabalho, e Deus abençoa, quer dizer, Deus abre outra porta. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Pode ser a Bíblia de todas as coisas que operam para o bem daqueles que é um adeus. O missionário já falou do patrocinador, deixa eu fortalecer você aqui. Seja fiel. Se Deus der um chamado, Deus não tira nada da pessoa, Ele dá a pessoa para a pessoa ser realmente fiel a Ele. Então, você tem um chamado, ainda não ligou, ligue 0 operadora 21, 21 41 35 10, 0 operadora 11, 3 1 8 1 90 22, também tem o 3 3 5 2 5 8 80, tem o WhatsApp, que é 21 9 6 8 5 8 1 1 9 51, e você ainda tem pelo site ongrace.com. Se inscreva, com o boleto nas mãos, como a senhora falou, estamos fazendo algumas mudanças, o boleto do Bradesco, o pessoal do Bradesco fala que não aceita, você diz, então, por favor, deposite na conta da igreja que está ali, impresso, tá bom? Pode voltar para mim, por favor? E se for o boleto da Caixa Econômica, nas lotéricas é fácil, eu não gosto de entrar em lotérica, porque o pessoal pensa que eu estou jogando, você entra no boteco, ninguém pensa que você está bebendo. Então, não tem nada disso, não pode, ali se paga a conta de luxo, conta de água, se paga o patrocinador também. É a mesma coisa, vão emitir o recibo, você leva na Igreja da Graça e troca pela revista Graça, Show da Fé, que vem sempre acompanhada de um DVD de mensagem do missionário R. R. Soares, tá bom? Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, como nós jovens podemos chegar na velhice com as bênçãos de Deus? E agora? A Bíblia ensina para nós, pessoal. O que é? Vamos lá para o Salmo 119, pessoal? Versículo 9? É boa pergunta, mas está aqui dentro da Palavra de Deus, a resposta que nós queremos, está aqui, Salmo 119, versículo 9. Olha o que o salmista diz para nós. A pergunta e a resposta, como purificará o jovem o seu caminho? Observando, segundo, a sua palavra. Então, jovem, guarde a palavra de Deus, você vai envelhecer, vai chegar como Davi, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência a mendigar o palco. Segunda. Missionário, o diabo conhece todas as nossas fraquezas? Já conhece nada onde eu vou estar. E agora ele conhece o que é dele, que ele traz para você. Você tem que falar, não, hoje é o pastor Jaime respondendo. A Bíblia diz, sujeitar e vos pôs a Deus, que é se submeta ao que Deus diz, resistir ao diabo, às tentações, às provações, você já ouviu muito hoje, sua tentação, o ministério falou em 66, então vamos ficar com em 66. Então, não vai ter mais do que isso para você, mas sempre vem lá embaixo, pode ter certeza, Deus disse, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sempre que o diabo trouxer qualquer coisa dele, entenda, você manda embora, ele não conhece nada seu, verdadeiramente, ele vai tentar entrar, ele procura uma brecha, procura entrar na sua vida em algum lugar. A Bíblia diz, não deslugar o diabo, que existiu o diabo, ele fugirá de vós, tá bom? Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, não tenho muito entendimento espiritual, no entanto, observo algo muito grave em minha família. De geração a geração, há uma ação de briga entre meus familiares, e todos os envolvidos falecem com muita mágoa uns dos outros. Minha avó teve problema com a mãe dela, minha mãe com a minha avó, e eu temo em ser a próxima. Sempre que posso, assisto ao seu programa e gosto muito. Fico triste com tanta amargura que existe entre a minha parentela. Vendo isso, tenho medo de ter filhos e acabar passando pela mesma situação. Isso pode ser uma maldição hereditária? Se sim, o que faço para combatê-la, missionário? Bem, passou já me respondendo hoje uma coisa que o pessoal entrou no meu evangelho, é que essa chamada maldição hereditária. não. Uma resposta clara está em João 9. Jesus foi e viu um século de nascença. Os discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou nem seus pais. Vamos parar com isso. Ele não poderia ter pecado antes de ter nascido. Isso não existe. Aí, simplesmente, já doutora, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Se Jesus não fizesse a obra de Deus, a obra do diabo é continuar. Então, não é uma maldição hereditária. é porque ninguém faz a obra. Alguém tem que se levantar e dizer, em nome de Jesus, eu quebro essa influência do inferno sobre a minha família e digo, fora, na autoridade. Como você ouviu hoje, a autoridade que você tem, você tem a honra de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida, não tema sem fazer a obra de Deus. É comum você ouvir isso no meio evangélico. Isso aí é uma maldição hereditária. Não, isso aí é porque ninguém está fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz, o meu povo sofre porque ele falta conhecimento. Lá em Ezequiel 18, a Bíblia diz claramente que a alma que pecar essa morrerá. Então, não tem esse negócio de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos e botaram. Não, é simplesmente porque senão se faz a obra. Então, vamos fazer a obra de Deus. Porque se não fizermos a obra de Deus, a obra do diabo vai continuar. Então, o povo sofre porque ele falta o conhecimento. Não é propriamente uma maldição hereditária. Você tem que se levantar, usar a autoridade do nome de Jesus e desfazer esse domínio das trevas no nome de Jesus. Tá bom? Pessoal, deixa eu falar rapidamente da nossa TV que é a TV por assinatura que está uma grande bênção. A TV por assinatura, a nossa TV tem quatro pacotes. Os quatro pacotes igualmente tem onze canais evangélicos. O mais simples aqui tem todos os evangelhos, pacote de graça. Custa o menor preço. Canais das igrejas são os pastores pregando de hora em hora. O show da fé, um e dois, é o missionário de hora em hora pregando na sua casa. Canal da Bíblia, um locutor lendo a Bíblia 24 horas. Canal IIGD, é o canal dessa igreja aqui de São Paulo. Canal da juventude cristã. Mas como vale para você? Eu vou passar um testemunho, mas eles já vão passar para vocês agora. Se você dispassou, não tem, mas por quê? Ah, porque eu não... Meu irmãozinho, é pela obra de Deus. Isso aqui, com todo o demor que estamos falando, porque isso aqui é a obra de Deus na sua casa. Pegue. Você pode deixar aqui o nome e o telefone que o pessoal liga, mas se preferir, não precisa deixar, não. Você depois reúna a família, fale com a família e se vocês decidirem, liguem. E se eu não ligar, é papel, não precisa devolver. Pode pedir para eles se vocês nunca pedirem. Você de casa, ouça o testemunho conosco agora da nossa TV, por favor. Eu tenho a nossa TV quatro anos atrás. Muitas mudanças, crescimento espiritual, sabedoria. Minha visão mudou através da nossa TV. Ele fica muito. Show da Fé 24 Horas, para mim, é maravilhoso. Eu acho excelente. Através do Show da Fé, às vezes está estressada, está preocupada. Aí, uma palavra que foi falar já entrou no meu coração. Foi para uma libertação mesmo, através de uma palavra. Eu estava precisando de uma palavra, aí Deus usa missionário, passou Jaime. A palavra que eu necessito mesmo, contra ele. Vale a pena ter a nossa TV, porque edifica a família, une mais a família a presença de Deus. Nossa TV representa a edificação. E Deus seja louvado, glória a Deus, testemunhando aí, por que não? Você pode pegar aqui e depois ligue, você pode ligar para a nossa TV. Você de casa, ligue direto, é 0 operadora 21, o telefone é 3265-5000, 0 operadora 11, 3181-7027. Também tem pelo WhatsApp, para deixar o recado lá, 219-6666-8078. E também pela internet, o site, nossa.tv.tv.br, é um modo de edificar a sua casa. Dona Eliana, você está aí ainda? Eu estou, pastor. Dona Eliana, você está com um filme novo, não é isso? É isso, pastor. O lançamento da Graça Filmes, que se chama Um Olhar de Esperança. Pastor, um filme lindo, que eu assisti, que vai tocar os corações. Aqui diz que é uma história sobre fé e perdão, e também fala muito sobre cuidar da família. Amém. Só está aqui do lado, é São João 815, você pode procurar aqui, a Dona Eliana, que é o lado da igreja, o pessoal de Madureira, do lado da igreja, da casa de Madureira, na internet, spolfo.com.br, e pela internet, pelo telefone, 0 operadora 21, 21, 41, 51, 00. São Paulo, 0 operadora 11, 3181, 8038. WhatsApp é 219, para deixar um recado lá, 219-7659-0631. Deixa eu abençoar o pessoal de casa. Pai, nós mandamos uma bênção para todos, vale também para quem está aqui, mas Deus, é para a família de cada pessoa, onde tem alguém preso na bebida, tem alguém preso nas drogas, ou meu Deus, passa uma vassoura de fogo agora, e dá uma bênção para esta casa, essa pessoa que tem gemido, tem chorado, tem derramado lágrimas, alcança esta casa agora, com o fogo do teu poder, alcança esta família, com a tua bênção, em o nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos ficar de pé, que vamos para um combate, eu vou orar, o pastor Marcos está comigo aqui, e vai, orar aí meu irmãozinho, Deus quer fazer grandes coisas, já ouvimos aqui, algumas pessoas, mas Deus quer fazer mais, pode ter certeza disso, você passou, já estou com uma queimação, no estômago hoje tremenda, o poder de Deus está sobre você, fecha os olhos, pai, nós estamos agora, para mais uma oração, e uma oração de fogo, uma oração de poder, onde Deus, a tua graça, é abundante, e o teu poder, se manifesta, curando quem está enfermo, libertando quem está oprimido, e ainda que essa pessoa, tenha sido vítima, de obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, Deus, essa pessoa pertence, a tua família, Deus, essa pessoa pertence, ao nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, porque com o seu sangue, Jesus comprou, para ti, para Deus, homem, de todas as tribos, línguas e nações, então Deus, abençoe essa pessoa, abraça essa pessoa, eu falei sobre dor no estômago, queimação no estômago, refluxo a Deus, essa pessoa, que tem alguma inflamação, Deus, pode ser uma gastrite, uma bactéria, pode ser Deus, uma úlcera, pode ser um caso mais grave, pode ser, meu Deus, uma neoplasia maligna, mas o Senhor é Deus, para mudar essa história, vem, a poder de Deus, vai passando agora, sobre essa pessoa, a visão está turva, que está embaçada, que está embaralhada, a pessoa com estrabismo, Deus, essa moça, tão bonita, e Deus, ela tem vergonha, Jesus, mas o Senhor está tocando nela, agora, oh, Deus, faça com que esse estrabismo, retroceda e desapareça, vai tocando, Deus, nesse jovem, vai tocando nessa pessoa, que está perdendo a visão, Deus, é uma herança genética, Deus, nós estamos agora, desfazendo essa obra do mal, entra no sistema da visão, entra no sistema imunológico, da pessoa, que tem uma doença autoimune, Deus, uma coisa, uma propensão, para ter, uma esclerose múltipla, muda essa história, entra com o teu poder, Deus, a que está com lupus, essa pessoa, Deus, que tem alergia, constantemente, o tempo muda, e lá vem a gripe, Deus, lá vem a coriza, lá vem a rinite, alérgica, até no verão, essa pessoa, não tem sossego, vai entrando, o poder de Deus, vai passando, na pessoa, que via, vai do tranquilizante, do antidepressivo, a do ansiolítico, meu Deus, essa pessoa, toma tanto chá, que chá para isso, uma pessoa fala, está cheia, mas muda essa história agora, Deus, ela anda nervosa, Deus, ela está tomando, tranquilizante, atrai tranquilizante, muda essa história, é agora, meu irmão, é agora, minha irmã, ainda que você, tenha sido vítima, de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, esse mal está sendo quebrado agora, essa corrente do mal está sendo desfeita, é agora que você tem que sair da epilepsia, é agora que você tem que sair dessa doença, sair dessa enfermidade, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder, que é no nome de Jesus Cristo, e eu digo mal, saia desta pessoa, vai embora agora, nós exigimos, nós ordenamos, nós determinamos, retroceda mal, sai dor de cabeça, sai dor nos braços, dor nas pernas, dor no estômago, queimação no estômago, saia agora, em o nome do Senhor Jesus, demônio, é você que tem atingido essa pessoa, com essa depressão, sai daí depressão, sai daí síndrome do pânico, sai daí fraqueza, cansaço, uma coisa estranha, esquisita, tenha abatido essa pessoa, quase nem vem para a igreja, hoje sai daí peso, sai daí demônio, em nome de Jesus Cristo, você que se encostou nessa pessoa, que tem perturbado a vida, essa pessoa sai, sai daí demônio, sai agora, com esse problema no cotovelo, dessa pessoa, ela não consegue dobrar o braço, em nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando, artrose, artrite, artrite reumatoide, estamos mandando agora, que tem que bater em retirada, sai, sai daí tendinite maldita, em nome de Jesus, inflamação na musculatura, essa pessoa, estou vendo, foi uma pancada, essa pancada, ficou uma mancha na pele, e não sai, sai, sai daí demônio, sai em nome de Jesus, o espírito do câncer de pele, eu estou te amaldiçoando agora, em nome de Jesus, sai daí câncer de pele, sai agora em nome de Jesus, esse câncer de pele, que está se alastrando, nas costas dessa pessoa, sai, sai demônio, em nome de Jesus, era só um furículo, que tinha ele inflamado, e foi aumentando esse caroço, e está aumentando cada vez mais, sai, sai furúnculo, em nome de Jesus, estoura agora, em nome de Jesus Cristo, eu estou amaldiçoando agora, toda hemorroida, toda enfermidade, sai, sai do estômago dessa pessoa, sai agora do aparelho digestivo, essa pessoa comete um refluxo, está sempre com ânsia de vômito, sai demônio, sai daí espírito das trevas, sai daí coisa maldita, sai agora do joelho dessa pessoa, joelho duro, joelho trancado, faz dia que essa pessoa não caminha direito, só vem arrastando a perna, você não pode mais ficar, isso é hora de combate, é hora de você atacar agora, ou calcificação na mama, dessa mulher, agora acaba em nome de Jesus, sai caroço debaixo da axila, eu estou amandando agora, em nome de Jesus Cristo, essa sensação que essa pessoa vai morrer, essa sensação que essa pessoa vai cair a qualquer momento, sai, sai labirintite, sai agora em nome de Jesus, tontura, vamos, vai saindo agora, esse formigamento nas mãos, esse formigamento nos pés, esse esporão de galo, sai demônio, sai, sai da face plantar dessa pessoa, você demônio que faz essa pessoa pisar no chão, e ela sente uma dor forte, no calcanhar, sai, sai daí demônio, você está entortando o braço dessa pessoa, está entortando os dedos dessa pessoa, sai daí cifose, sai daí escoliose, sai agora em nome de Jesus Cristo, demônio você não pode mais ficar, sai astigmatismo, miopia, prezmiopia, catarata, todo o mal nos olhos, sai em nome do Senhor Jesus, na autoridade deste nome, todo o mal, toda a opressão malícia, toda a opressão diabólica, sai, sai, isso, não pode ficar, em nome de Jesus, vai saindo, esse peso no corpo, isso, essa dor forte na cabeça, essa dor na nuca, essa dormência no rosto, já descendo pelo braço, essa dormência no braço, esse peso na perna, essa má circulação, variz inflamada, ameaça de trombose, sai agora, o febrite, vai saindo, essa úlcera que não cicatriza, não pode ficar, em nome de Jesus, essa ferida que não fecha, eu digo, sai em nome de Jesus, se é macumba, se é trabalho feio, se é coisa mandada, se é coisa das trevas, eu anulo e digo, fora, em o nome de Jesus, levante as suas mãos, foi para a liberdade, que Cristo te libertou, meu irmão, receba a bênção, minha irmã, receba o seu milagre agora, oh, esta é a sua hora com Deus, este é o seu momento com o Senhor, aleluia, 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 eu quero ouvir você, glorificando a Deus, você vai sentir a alegria do sal, a alegria do Senhor, é a nossa força, oh, a alegria do Senhor, está sobre nós, o ódio está sobre a tua cabeça agora, e eu quero ouvir você, cantando, louvando, ah, maravilhoso Deus, operador de milagres, operador de maravilhas, santo, 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 abençoando, renovando as forças deste povo agora, alegrando o coração que anda triste, alegrando o coração que anda abatido, recebendo essa força do alto, esse poder que vem de Deus, olha a glória de Deus sobre a tua vida, amém, olha o brilho de Deus sobre a tua vida agora, receba dessa unção, receba dessa força de Deus, receba da manifestação do poder de Deus, tua mão levantada, digo obrigado Senhor, eu recebo a tua força, eu recebo da tua presença, em o nome de Jesus, amém, oh, glória a Deus, Jesus é bom, vem comigo meu irmão, vamos junto assim ó, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo, vamos adorar, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo, vamos adorar, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo, vamos adorar, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo, vamos adorar, hoje tem festa aqui na casa do Senhor, você foi convidado, para participar, só vai ter alegria, e muito louvor, não perca a chance, sua vida mudar, vai ter cura, e libertação, vai ter milagres, e muita oração, esta festa, não tem hora para acabar, estamos aqui, para te adorar, vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo, vamos adorar, vem comigo,